O Ministério do Desenvolvimento Regional regulamentou o uso de valores das emendas parlamentares definidas no Orçamento da União para subsidiar programas de habitação popular. Segundo a pasta, a medida visa ampliar o acesso da população ao financiamento habitacional em operações de crédito com recursos do FGTS. O texto estipula que os valores das emendas serão utilizados para reduzir ou eliminar o valor de entrada que o mutuário deve pagar para ter acesso ao imóvel. Para este ano, por exemplo, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, já conta com aporte de R$ 9,16 milhões indicados pela bancada do Amapá para empreendimentos do programa Casa Verde Amarela na capital Macapá. É o primeiro Estado a receber a indicação de recursos por emendas. Poderão ser enquadradas famílias que integram os grupos 1 e 2 do programa Casa Verde Amarela, que tem renda mensal bruta de até R$ 4.400. A Prefeitura do Município, que receberá os recursos provenientes da emenda parlamentar, deverá indicar os critérios para as pessoas acessarem o benefício, podendo ser novos ou já estabelecidos pelo FGTS no programa Casa Verde Amarela. Além disso, haverá análise de crédito pelo agente financeiro contratante da operação. A Caixa Econômica Federal será responsável pela gestão operacional dos recursos indicados. Michele Figueiredo para o Boletim em 90 segundos.